A gente já comentou aqui em vídeos o Drica Ribas TV e a gente fala mais uma vez. Nem sempre as fronteiras na Europa representam necessariamente os países. E é muito comum em regiões fronteiriças haver pessoas que falam o idioma do próximo país, como acontece na Ucrânia, das populações que falam russo. Isso acontece também aqui na Áustria, por exemplo, no sul de Viena, no estado de Burguerland, onde há minorias que falam ser croata ou húngaro, ou para o sul, aí para a Eslovênia, onde há, diga-se como se fala alemão, guimais, ou vilarejos que falam esloveno, do lado oeste da Áustria, o estado de Feuerberg, onde se fala alemão suíço. E nem por isso, agora fazendo aqui uma analogia, de repente vamos imaginar a situação que a Suíça decida invadir e anexar o estado de Feuerberg, dizendo assim, ah, essa população aí fala alemão suíço, então vem para a Suíça. Ou, outro caso clássico aqui, é o Tirol do Sul, onde há vários vilarejos que falam dialeto tirolês e, de repente, a Itália fala assim, ah, então agora vamos anexar o Tirol. O que eu quero dizer com isso é que você simplesmente não pode invadir um país assim, ah, não vou com a cara desse presidente, eu quero botar um presidente que seja simpatizante comigo. Isso simplesmente não se faz.